Olá, hoje é dia 11 de junho de 2014 e começa agora o Jornal da Tarde com as principais notícias do dia. Estrangeiros envolvidos com violência são impedidos de entrar no Brasil. A festa de Santo Antônio acontece neste fim de semana na Estância. Leder Gama e Daiane Firmino vencem no Super Rio O4. As 35 mil pessoas participam da quermessa de Mauá no seu primeiro fim de semana. E a previsão do tempo para amanhã. Torcedores violentos são impedidos de entrar no Brasil durante a Copa. Segundo o site da Agência Brasil, o governo publicou no dia 10 de maio que impede a entrada no país de pessoas que continuam o sistema nacional de procurados impedidos como membros de torcida envolvida com violência em estádios durante o período da Copa do Mundo. A medida deve ser aplicada pelos servidores responsáveis pelo controle fronteiriço e de atividades de fiscalização migratória nos portos, aeroportos internacionais e pontos de fiscalização terrestre de migração. Estrangeiros condenados ou envolvidos em denúncia relacionada à pornografia e exploração sexual de crianças e adolescentes também não poderão entrar no Brasil. A regra já começou a ser aplicada aos torcedores que vieram para o Mundial. Nesta sexta-feira começa a festa de Santo Antônio em Ribeirão Pires. Resgatar a tradição da festa de Santo Antônio em Ribeirão Pires é uma das intenções da Secretaria de Cultura e Turismo que vê no evento uma importante manifestação católica, além de um cunho histórico e turístico para a instância. Durante os três dias a programação cultural será diversificada com MPB, samba, rock e sertanejo. Para abrir o evento no dia 13 de junho, a apresentação principal fica por conta da dupla Roger e Rogério, às 9 da noite. A banda Vanguard, vencedora de inúmeros prêmios, encerrará a programação no dia 15 de junho, a partir das 8 da noite. Além disso, em todos os dias da festa haverá barracas de gastronomia típica junina. O evento em comemoração ao dia de Santo Antônio, 13 de junho, será realizado no Mirante Santo Antônio, localizado na Rua Bela Vista, 190, Jardim do Mirante. A programação completa da festa pode ser encontrada no site da Prefeitura da Estância. Daiane Firmino e Eder Gama vencem no Super Rio ao 4. No último dia 30 aconteceu um dos maiores eventos do MMA, o Super Rio aos 4. O acontecimento foi em São Paulo, no ginásio Clube Hebraica. Eder Gama venceu Wellington Souza por nocaute técnico no segundo round. O lutador vem de três vitórias consecutivas e com essa nova vitória vai rumo ao cinturão. Daiane Firmino venceu Karina Kamikaze por finalização. A lutadora começou o combate no prejuízo, mas conseguiu inverter a posição e finalizar sua oponente. A sua luta foi o destaque da noite. A festa junina mantém tradição de trazer alegria e diversão em Mauá. A festa mais popular da cidade começou no último final de semana, movimentando milhares de pessoas. De sexta a domingo foram mais de 35 mil pessoas que circularam no Paço Municipal. Atrações locais e regionais abrem o evento, ao lado dos shows principais, que reúnem grandes atrações. Na sexta-feira, os fãs de pagode puderam acompanhar Péricles. No sábado, a presença de jovens foi mais expressiva, motivada pela cantora Anitta, que veio pela segunda vez na cidade. Já o domingo teve um clima mais romântico com Paula Fernandes, trazendo uma produção totalmente dirigida por ela. No próximo final de semana, as atrações serão João Bosque e Vinícius, Turma do Pagode e Jetson, respectivamente, na sexta, sábado e domingo. E o tempo na região? Amanhã, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, tem previsão de sol entre nuvens com nevoeiro pela manhã, com mínima de 11 e máxima de 23 graus em Rio Grande da Serra, e mínima de 12 e máxima de 23 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! E até a próxima!